Olá pessoal! Bom gente, hoje eu gravando mais um vídeo pra vocês, eu vim mostrar pra vocês as maquiagens que eu recebi da Fenza Makeup. Eles me mandaram um monte de maquiagem legal, mandou umas maquiagens pras meninas, que é da coleção Minha Primeira Maquiagem, da Pussfoot. Então, e depois eu vou colocar a minha filha mesmo pra mostrar essas maquiagens pra vocês. E hoje eu vou mostrar as minhas, né, que eles mandou pra elas e pra mim também. Então eu vou mostrar pra vocês, primeiro, essa paletinha aqui, ó, que é de sombra única. É uma sombra única e ela é mescla, é uma sombra mesclada, né, marrom, né, tem dourado e branco. Então, e eu tô louca pra testar ela nos olhos, pra eu ver como é que fica, porque eu nunca usei uma sombra assim, mesclada. Eu tô curiosa pra saber como que vai ficar nos olhos. E assim que eu usar, eu vou fazer uma resenha pra vocês, né, dela direitinho. Então, me veio também esse estojinho aqui, que ele vem com seis unidades de sombra. E é 3D, né, e tem umas cores assim mais escuras, tipo um vinho, tem também um dourado mais escuro. Então, é, são para as makes, assim, mais, mais pra noite mesmo. E eu gostei muito das cores, são muito lindas essas cores aqui. Então, e, gente, se tiver um barulho assim no vento, é porque eu tô gravando perto da janela, né. Não me arrumei num lugar assim, mas melhorzinho pra gravar, né. Então, do perto da janela ele tá ventando bastante aqui. E a outra paleta, né, que a Fenza me enviou, foi essa daqui. Ela é uma paletinha que ela vem num papelão, num papelão durinho. E vem com 12 unidades. É a paleta de sombra, é, passarela, o nome dela. Então, e é uma gracinha essa paleta. Tem um elásticozinho aqui, ó, pra poder abrir. E aqui estão as cores, né, tem umas cores bem legais. E também, é, essas, essas sombras aqui, é, pelo que eu li aqui, não são, não são 3D. São umas sombras, é, mais normais. Não são 3D, não. Mas tem um pouquinho de brilho, né, tem umas cores bem legais. Eu gostei muito dessa paletinha. E eu também vou fazer maquiagem com ela, vou, vou resenhar pra vocês, né. Mostrar as cores direitinho, né, e falar sobre a pigmentação delas. E também veio essa outra aqui, que ela é, é bem, bem simples. É mais simples aí nessa caixinha aqui, muito bonitinha. E, é, essa, essa paletinha aqui, se eu não me engano, ela tem 18 cores. Deixa eu ver, é 18 cores. E é 3D, as cores delas. Tá vendo? E tem várias cores, né, diferentes, pra poder usar. Eu gostei, gostei muito. Aliás, eu gosto de todas. Eu acho a Fenza uma, uma, uma marca de, de, de maquiagem, assim, muito boa. Que tem, tem muita variedade, a Fenza, né. E, ela tem qualidade e é um preço, assim, mais acessível, né. Então, são umas makes ótimas com preço acessível. E tem também, essa paletinha veio também, que é uma gracinha essa daqui. Ela tem umas cores mais claras, né. É a paleta que veio com mais cores claras. Então, aí tem umas cores mais claras e umas mais escurinhas. E é um charme, eu adorei. Bem, bem bonitinho, bem compacto. Dá pra carregar na bolsa, né. Aliás, todas as que eu mostrei aqui, dá pra carregar na bolsa. Então, é bom, muito bom. E também veio batons. Eu adoro, inclusive, já abri todos, já usei. Aqui é um batom na cor 02 da Fenza. Aqui tá escrito Batom Radiance. E ele é uma coisinha, assim, tipo com o lado do marrom, né. Mas ele é bem mais claro. E eu gostei dos batons da Fenza, porque são bem cremosinhos. Eu adoro batom cremoso. E eu gostei muito. E outro aqui, que inclusive é o que eu tô usando. Esse aqui, que é a cor 3. Esse aqui. E é linda a cor também. Já usei ele várias vezes. Desde quando chegou. Usei várias vezes. Ele é um vermelhinho. Muito bonito. Eu gostei muito. Muito mesmo das cores. E tem esse outro aqui, que eu também amei. Gostei ainda, mais ainda. Porque ele é um vermelho mais fechado, mais escuro, né. E eu gostei muito. E gostei muito da... Da... Da embalagem também. Olha só que gracinha. Ela é bem brilhosinha. Eu adorei. Então, esses foram os produtos da Fenza que veio pra mim, né. Os recebidos. E minha filha tá falando ali de fundo. Mas eu não vou parar mais uma vez pra gravar de novo. Gente, me desculpa. Eu tenho três crianças em casa e é assim. Então, esses foram os produtos que a Fenza me enviaram. E em breve a gente vai demonstrando a coleção. É minha primeira maquiagem. A infantil. Que tá um arraso. Muito linda. Então, é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.